Churrasco é bom, mas fazer de frutos do mar, peixe é melhor ainda. Hoje eu vou mostrar pra você aqui uma técnica muito bacana que vai maximizar o sabor do seu peixe no churrasco. Fala meu querido e querida! Que prazer estar aqui hoje fazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai fazer um churrasco bem bacana, churrasco de peixe. Mas não é só o peixe grelhado ali naquela grelhazinha que a gente vira face. É um peixe feito no cedro. Olha que legal isso aqui. A gente pegou uma tábua de cedro antiga aqui da fazenda e o cedro é uma das madeiras mais perfumadas que existem. Quando a gente coloca ela no calor, todo esse perfume do cedro passa pro que tá sendo feito em cima. Então aqui a gente vai colocar esse salmão, vai pôr na brasa essa fumaça vai deixar o salmão único. É um sabor de defumado, com churrasco. O sabor do salmão já é muito gostoso. E essa técnica aqui você pode usar pra fazer vários tipos de carne. Você pode fazer frango, pode fazer hambúrgueres, carnes normal também funciona, carne bovina funciona muito bem. Costelinha suína também dá pra ser feito. Um peru defumado dessa forma fica maravilhoso. E antes de continuar essa receita, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, comenta aí o que tá achando dos vídeos, quer sugerir alguma coisa. Fique livre e à vontade para sugerir pra gente. Deixa aquele like muito importante e vamos conhecer os ingredientes. Pra essa receita, a gente vai precisar de salmão. Pode usar outros peixes também que fica muito gostoso. O salmão ele fica com uma cor linda quando colocado no cedo, porque ele já é rosado. Aí ele vai adquirir uma cor um pouco mais vermelha, um tom mais avermelhado, que é muito apetitoso. Eu vou usar também alecrim. Alecrim é aquele aroma fantástico. Então você pensa, a gente já tá unindo dois aromas muito gostosos. E pra completar tudo isso, a gente também vai usar limão. O limão também dá um perfume muito gostoso. Essa vai ser uma das receitas mais aromáticas que você vai ver aqui. E de sabor, também é uma das melhores. É muito gostoso e é muito simples de fazer. Pra começar a temperar, a gente vai passar azeite. Depois de passar o azeite, vamos colocar sal e pimenta do reino. Salmão temperado, vamos pegar essa tábua, vamos deixar ela na água por 30 minutos. Nossa tábua já absorveu a umidade que a gente precisava. Vamos secar o excesso dela. E vamos colocar o nosso salmão em cima. Pra essa parte, eu vou colocar um pouquinho de azeite na tábua. Vou colocar três rodelas de limão embaixo. Vamos colocar o nosso salmão. E em cima, vamos colocar alecrim. E mais azeite. Agora é só a gente colocar essa belezinha no nosso braseiro. A madeira na brasa começa a esquentar. Ela vai queimar por baixo, vai transmitir o calor pro salmão, vai assar ele e por cima a fumaça vai defumar ele. Vai dar uma cor maravilhosa e um perfume sem igual. É só esperar isso. E aí Música O aroma desse peixe está fantástico. A madeira defuma, o alecrim solta o seu perfume, o limão, aquele cítrico. Temos que provar, né? Olha isso, gente. A carne perfeitamente cozida. Maravilhoso. Vamos provar, né? Música Ficou bom demais, gente. Poucos peixes vão ficar tão gostosos como um salmão feito na placa de cedro. Faz que vale muito a pena. Quer continuar assistindo outros vídeos? Clique aqui do lado, se inscreva, compartilhe e até a próxima. Música 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 Música